Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virginia, da Ateliê By Vic Chic. Pra você que já tá sempre aqui com a gente, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Mais uma vez. Já faço um convite pra você que tá chegando agora, já se inscrever, ativar a opção do sininho de todas, porque você vai assistir o vídeo e vai acabar se distraindo e esquecendo de se inscrever no nosso canal. Aqui a gente tem bastante coisas legais, tá joia? Na aula de hoje eu vou estar passando pra vocês o kitzinho pano de prato, o barrado perfeito, barrado super fácil, bem rapidinho de fazer e que você lucra muito. Eu vendi muito no Natal esses kitzinhos de pano de prato, tá? Esse aqui eu fiz atualhado, mas nada impede de você também tá fazendo ele com tecido de pano de prato também, tá joia? Essa aqui é uma aula de parceria com tecidos araucária. O telefone deles, ó, eu vou deixar passando aqui e é o WhatsApp. Você pode chamar eles no WhatsApp que eles e fala que foi pela Ateliê By Vic Chic que eles vão te dar um super atendimento aí, tá joia? E dependendo da compra te dão até um desconto, tá? E também com Ateliê da Ju Pet Work, que são as etiquetas. Olha que coisa mais linda as etiquetas. Elas têm uma variedade de etiquetas, ó. Também tem a de setinha, ó, que é a que a gente vai usar hoje. Olha aqui, ó, que é a que dá pra gente fazer tipo estilo orelhinha, tá joia? Então, aí vocês, é, esse aqui é o site delas e esse aqui é o nosso cupom de desconto. Você entra aqui no site, usa o nosso cupom de desconto, você vai ver que você vai tá fazendo uma super compra. Etiquetas não é gasto, é investimento, é a identificação do seu produto, tá joia? Vai supervalorizar o seu produto. E chega de conversa e vamos fazer? Eu vou tá passando uma medida, aqui eu uso, mas você pode, pode ter umas variações se você comprar o tecido, o pano de prato já pronto, ou se você fizer comprar o tecido e você mesmo cortar, tá? O normal é 54 por 70, tá? Por que 54 por 70? Porque vai ter as barrinhas aqui, pra ele ficar com 50 centímetros no final, tá joia? Então, ó, ele é 54 por 70, tá? Esse aqui é o atualhado, mas você pode fazer com pano de prato normal, beleza? Vai precisar pro nosso vez em acabamento, uma tirinha de 5 centímetros, de 5, pela largura do teu pano de prato, tá? Então, como nós estamos cortando ele aqui com 54, a nossa tirinha também vai ter 54. Então, você vai observar o tamanho, a largura do teu pano de prato, tá? Eu vou fazer uma gracinha, eu vou colocar um bordadinho inglês, tá? Mas, é opcional, você coloca se você quiser, tá joia? Esse aqui também, a largura do teu tecido. Estamos usando 54. A nossa linda etiqueta, e também o barrado estampado que a gente quer pra fazer o composê, né? Ele vai ser a largura do teu pano de prato, ou se você for fazendo uma toalha de banho, então vai ser a largura também da toalha de banho, tá? Se for uma lavábula, a mesma coisa. Então, por isso que não dá pra engessar, assim, eu te falar, é a medida correta, porque vai depender do tamanho do teu pano de prato, da tua toalha, da tua toalha de rosto, enfim. Isso aqui é uma técnica pra você tá aplicando em qualquer outro material, fazer qualquer outro trabalho, tá? E ela mede aqui 15 centímetros. Se for na de rosto ou na de banho, na de rosto ou na de lavabo, você faz mais estreita, que senão vai ficar muito largona essa barra, tá? Então, 15 centímetros é o ideal pra um pano de prato e pra uma toalha de banho, tá joia? Então, ela mede 15 centímetros por 54, ou a largura do teu pano de prato, correto? Então, vamos fazer. Nós vamos pegar aqui, o primeiro nós vamos preparar o barrado pra, pra, pra depois aplicar no pano de prato, certo? Então, ó, o direito pra cima. Eu vou colocar esse bordadinho inglês, então, eu vou colocar bem aqui, ó, pra ficar bem alinhadinho aqui. Se você não for usar o bordadinho inglês, você pula essa etapa, tá joia? Você faz uma marcaçãozinha, cerca de uns 15 centímetros pra você, 10 a 15 centímetros pra você colocar a sua etiqueta, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, um... Porque se você colocar muito aqui perto, corre o risco de, na hora que você for fazer a barrinha do pano de prato, você dobrar ela e vai ficar feio. Então, ela tem que ficar não muito visível, que não dá pra pôr no meio do pano de prato, mas também não pode ficar tão no cantinho, né? Então, coloca aqui, ó, marca 10 centímetros, 10 centímetros aqui, e põe um alfinetinho só pra você saber aonde que vai, tá? Aí, nós vamos pegar a nossa tirinha de 5 centímetros e vamos passar no ferro, quem quiser, pode, não precisa passar no ferro, só dobra no meio, ó, e passa a unha, que ela já vinca também, certo? Então, aqui, ó, na dobrinha, nós vamos colocar ela aqui, ó, tá? Com abertura aqui pra cima. Ó, a abertura tá aqui, ó, tá? Então, nós vamos dobrar aqui. E aí, nós vamos passar uma costurinha de pé de máquina aqui. Quando a gente chegar aqui, ó, na etiqueta, aí a gente vai vir e vai colocar a nossa etiqueta. Tá, jóia? Ó, então, eu vou vir aqui, vou costurar. Ó, quando chegar aqui, quem não tiver prática, pode alfinetar tudo aqui, tá, jóia? Ó, coloco, pego aqui, coloco a minha etiqueta, a etiqueta fica em cima aqui do, do bordadinho inglês, tá? Ó, então, fica o tecido, bordado inglês, etiqueta e depois o viésinho por cima, tá? Quem não fizer com o bordadinho inglês, é só colocar a etiqueta e colocar já o nosso, é, viés, tá? O acabamento, aí, você coloca aqui, porque coloca o alfinetinho, que é pra marcar onde que a gente vai colocar a etiqueta. Arruma ela bem bonitinha e vem aqui, tá? E vamos costurar todinho aqui, ó. É bem facinho, é um barrado, tipo, universal. Você pode fazer em qualquer peça, você faz esse barrado, que vai dar super certo, tá? Ó, ficou dessa forma aqui, ó. Quem quiser ir no ferro, pode ir no ferro passar, tá? Só que você vai passar com essa, com o, o, esse avessinho aqui pra baixo. Se não tiver o bordadinho inglês, você passa ele pra baixo e, perfeito. Se você tiver bordadinho inglês, você tem que dobrar o bordadinho inglês, só, tá? Então, ele tem que ficar dessa forma aqui, ó. Ó, virado pra trás, virado pro barrado, ó. Virado pro barrado, tá? Agora, nós vamos pegar o nosso pano de prato. Vamos achar o avesso dele, meu avesso é esse aqui. E aí, nós vamos posicionar o nosso barrado aqui, ó. Sempre dica, assim, você corta um centímetro a mais do que o pano, tá? Pra poder dar certinho, tá bom? É melhor sobrar um pouquinho a gente e refilar, do que chegar e depois faltar, tá certo? Então, ó, vamos alfinetar. Então, está assim, ó. Avesso da toalha ou do pano de prato pra cima, direito do barrado pra baixo, tá? E vamos passar uma costurinha aqui. Ó, passei a costura. Tira os alfinetinhos. Agora, nós vamos jogar esse aqui pra cá, ó. E vamos dar uma vincadinha, ó. Dar uma vincadinha. Aí, nós vamos passar uma costura, mas nós vamos pegar aqui, ó. Tá aqui, né? Nós vamos jogar pra cá, ó. Pra cá, tá? Jogar pra cá e vamos passar uma costura aqui na... Ó, pega aqui, ó. Joga pra trás. Joga pro lado da toalha ou do pano de prato. E aí, você vai passar uma costura aqui na toalha, tá? Não é no pano de prato, é na toalha. Jogando todo mundo aqui pra trás, ó. Você vai jogar pra cá, ó. Ó, ele tá aqui. Você vai jogar pro lado da toalha, tá? E vai passar uma costura aqui. Ó, ficando dessa forma aqui, ó. Passei a costurinha aqui pra fixar melhor. Agora, que... Agora, já fica mais fácil, ó. Olha como que já fica um acabamento bem certinho aqui, ó. Quem quiser, eu prefiro, tá? Eu rebato essa costura aqui. Quem quiser, se não quiser, não precisa, tá? Mas eu prefiro fazer assim. Que eu acho que, além de um acabamento melhor, ele dá um... Quem tiver a máquina de ponto decorativo, passa uma costurinha decorativa. Isso já agrega um pouco mais de valor também, né? Ó. Faço aqui, ó. Tá vendo? Aí, agora, nós vamos vir aqui, ó. Vamos acertar. Colocar uns alfinetes pra não sair do lugar. Ó. Agora, nós vamos vir aqui. Depois, a gente corta esse excesso aqui, tá? Jóia? Então, ó. Nós vamos fazer a mesma coisa. Tem aqui o avessinho, né? Nós vamos jogar ele aqui pra baixo. Pro lado do pano de... Do tecido estampado, ó. Então, nós vamos virar aqui. Ele já vai ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Então, quando eu viro, ele tá pra cá. Tá? Então, como eu coloquei o bordadinho inglês, eu faço essa dobrinha, tá? E aí, eu dobro o bordadinho inglês aqui em cima, ó. Ficando assim. Ó. Coloco todo ele pra fora, pra dentro, né? Aqui pro fundo. Aí, eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou me certificar, ó. Que não tem forro aqui. Porque se eu dobrar, vou fazer essa parte aqui sem fazer, pra vocês verem, ó. Sem colocar lá pra baixo. Quando eu costurar, vai ficar, ó. O avessinho aqui aparecendo. Por isso que eu tenho que jogar ele lá pra baixo. Ó. Lá pra baixo. E depois, eu venho com o bordadinho inglês dobrando. E acertando todo mundo aqui, pra ficar com o avesso perfeito. E agora, a gente vai passar uma costura bem aqui na bordinha, tá? Ó. Costurei bem aqui na bordinha. Aí, olha como que fica perfeito aqui dentro, ó. Não fica nenhum fiapinho. Tá vendo? Então, ficou perfeito. E, ó. A etiqueta ficou aqui. Ó. Que dá pra ver. Não vai atrapalhar na hora que a gente for fazer a barrinha, nada. Aí, agora, a gente vira do avesso. E vai fazer a barrinha. Quem tiver overlock, passa overlock e já passa uma dobrinha só. Quem não tiver overlock, faz duas barrinhas, tá? Aí, vai ficar meio grosso. Uma dica da gente... Quando a gente faz bolsa e quando vai costurar e tá meio grosso, né? A gente pega, dobra. Deixa eu só pegar um paninho aqui, ó. Pega um retalhinho. Aqui tá grosso. Bem grosso aqui na ponta, né? Coloca um retalhinho em cima. E bate com o martelo. Tá? Vocês vão ver, ó. Vou passar aqui. Ó. Viu que veio a costura? Então, essa é uma dica. Sempre que vocês forem costurar na dobrinha e ficar grosso, vocês pegam e dão uma marteladinha. Então, agora, a gente vai fazer a barrinha em toda a volta. Ó. Chegando aqui no final, o que que eu vou fazer? Nós vamos fazer a barrinha assim, ó. Dobra, dobra. E vem do outro lado também. E faz a mesma coisa, dobrinha. Aí, o que que aconteceu? Ficou grossão aqui também. Bem alto. Vamos colocar um retalhinho. Dá umas batidinhas com o martelo. E quer ver? É só. Olha só como costura. Perfeito. E não... Não... A máquina não... Não engata. Sabe? Então, sempre que vocês forem costurar e tiver meio grosso, dá umas marteladinhas. Vou terminar e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, ó. Olha como que ficou lindo o nosso pano de prato. Aí, agora, a gente dobra, ó. Eu dobro assim. Dobra aqui. Depois, eu dobro pra ficar o barradinho aparecendo, né? Vou dar um pouquinho aqui. Ó. Aqui. Aí, você pega e dobra assim, ó. Um pedaço pra cá. E um pedaço pra cá, ó. Tipo, na metade. Olha como que ficou nossa etiqueta aqui, ó. Tá vendo? E aí, você dobra aqui, ó. Aí, ele fica bem bonitinho. E aí, eu vou dar a ideia pra vocês. Pra vocês estarem agregando valor no teu produto. E faz uma capinha, assim, olha. De plástico. Eu vou deixar aqui, ó. No cards. E vou deixar na descrição do vídeo. O vídeo onde nós ensinamos a fazer essa capinha, tá? Nós ensinamos pra fazer o paninho de boca. Então, aí você pode usar, tipo, pra toalha. Pode usar pro plano de prato. Pode usar, assim, pra todos os seus produtos. E isso valoriza e agrega muito valor. Quando você vai comprar, tipo, uma colcha, uma coisa. Você não acaba usando isso daqui? Guardando a capinha? Então, você faz. Se você não quiser investir aqui, coloca num saquinho. Faz um lacinho bem bonito pra supervalorizar o teu produto. Coloquei aqui, ó. Olha que lindo que ficou o nosso kit de pano de prato. Olha que lindo. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostaram, deixe um joinha. Compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Deixe esse joinha que é muito importante pra gente. E até o próximo vídeo. Um grande beijo. E tchau. 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 Tchau.